Meu amigo, parece não ter volta, parece que a Alicia vai se despedir mesmo da gente em Fear the Walking Dead Temos um novo teaser na área que mostra um pouco disso, com muitas coisas também, novas imagens Se você quer saber, fica aqui e vambora Fala povo bonito que assiste a esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo e tal? Tô muito bem, espero que você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje sim, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise De teaser da sétima temporada de Fear the Walking Dead Que como eu já tinha adiantado há dias atrás, a cada dia que passa vai saindo mais material Porque tá se aproximando o retorno e parece que o retorno não vai ser de muita alegria não Vamos direto ao ponto, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada Vamos lá né, teaserzinho aqui já tá no ponto, vamos analisar naquele modelo padrão React Que eu sei que vocês gostam, que a gente analisa aqui com todos os detalhes, reações e vambora Começa aqui, já para, não deixa nem fluir, tem gente que fica revoltada, mas é isso Alicia Clark, aqui filho já ferrada, já mostra que é o foco do teaser, as febres que ela tá sofrendo A infecção espalhando pelo corpo dela e ela piorando a cada dia mais Dá pra você ver aqui justamente quem, a June testando né, porque a June é enfermeira, médico e tudo mais Deixa eu ver, entre enfermeira e médico não é a mesma coisa, enfim, é um modo de falar A June atoa como médica no negócio, tá testando aqui como é que tá a temperatura e a Alicia tá chegando perto né, de ir embora E de fundo a gente voltando aqui, você vai ver que a Alicia tá falando ó A febre continua voltando à noite assim como antes, então enquanto ela dorme né, esse é o problema Você vai perceber que muito desse teaser aqui se baseia na questão dela dormir, se baseia em questão de sonhos Como se os sonhos estivessem avisando ela alguma coisa, como se o corpo dela estivesse avisando que ela tá piorando Você vai entender mais, vamos seguir Ela fala aqui que os sonhos estão ficando piores né, estão ficando cada vez mais estranhos Isso é uma conversa dela com o Morgan né, momento que eles estão no meio do nada Muito provavelmente arrumaram um lugar que não tá atacado muito pela radiação pra eles ficarem Eles precisam do lugar temporário, deve ser que alguns estão ficando submarino Mas o ponto é, esse trailer tá passando uma ideia pra gente de que essa parte de Fear the Walking Dead Esse foco da Alicia com infecção pode ser que pela primeira vez no universo de The Walking Dead mesmo Eles mostrem a perspectiva de uma pessoa com infecção O que que ela sente, o que que passa na cabeça dela Tipo, o vírus afeta até os sonhos, é quase como se fosse isso Porque a febre tá piorando e os sonhos dela estão se tornando cada vez piores Vamos continuar Ó, aqui tem zumbi mordendo pessoa, não sei se é ela lembrando da cena dela que ela foi mordida Ou se é no sonho, tipo, cada vez no sonho ela tem um flashback do negócio Mas aqui ó, dá pra você ver ela assustada, olhando pra mão dela parece Deve ser pra mão que ela não tem né, agora, a prótese que ela usa Dá pra você ver que ela tá numa zona radioativa, alguma coisa Tipo, esse trailer, esse teaser no caso, dá pra você pensar que toda cena pode ser coisa do sonho dela ou não Essa aqui pra mim parece um pouquinho real Só não sei o que que ela tá assustada Porque ela já sabe que ela perdeu a mão Não sei qual que é a novidade, mas enfim Na sequência, vamos lá ó Parou, vamos voltar aqui, conversando com ela e pergunta O que que você quer dizer com estranhos, né? Tipo, ela tá falando dos sonhos, por que que os sonhos estão tão estranhos? E aqui a gente segue com algumas imagens Por exemplo, essa que dá pra você ver Tipo, ela tá cada vez mais pálida A situação da mulher tá triste, meu querido Aqui parece que ela tá numa tempestade de poeira, sabe? Tipo, no deserto, sei lá Aqui ó, minha cabeça tava tampando Mas se você for ver aqui embaixo tem umas pessoas num bote Que se a gente for levar pro inglês pode ser Raft, que isso aqui chama E, né, pra você que acompanha o canal aqui Você deve ter visto que tem um dos episódios dessa temporada Que chama Raft The Raft, na verdade É a jangada Que é o episódio 13 Então, já dá pra julgar que essa imagem talvez pode ser do episódio 13, né? Vamos continuar Aqui tem uma cena bem pesada, enfim Não vou colocar aquela cena lá, né? Porque, assim, é muito forte Às vezes o YouTube dá uns probleminhas pra gente Com cena que nem é real É só o braço da Alice é mordido, né? De quando ela foi mordida Provavelmente ela tá sonhando e alucinando cada vez mais Lembrando quando ela foi mordida E aqui onde a gente parou temos Ela sendo capturada Que aí fica a dúvida Ou são soldados do Strand bem mascarados Ou é o grupo lá do Arno, né? Parece muito ser o grupo do Arno Porque eles que vestem muito assim, ó Aqui, aqui tá certinho Dá pra você ver os caras melhor, né? É bem assustador esse traje deles desde antes Então é outro problema dela, né? Continuando Aqui, ó Essa cena aqui já deve retratar o sonho Sonho não, né? Pesadelo Isso aqui foi sonho e tá louco, né? Aqui que a gente tinha visto no trailer mesmo Então realmente não é real Isso aqui com certeza deve ser dos pesadelos dela E de fundo ela tá falando mais ou menos o que isso pode significar Olha Eu não posso correr disso mais Tipo, parece que eu não posso correr disso mais Tá É como se a cada vez estivesse chegando mais perto pra ela Acho que nesse sonho ela corre, corre e não chega a lugar nenhum, né? Não consegue fugir da escuridão, sei lá É o roteiro É o vírus É não sei o que Avisando pra ela, ó Tá chegando, tá chegando E avisando pra gente que assiste também que ela vai embora Ah, John Vitor Eu não acredito que a Alicia vai morrer Ó, escuta o que eu tô falando Ela não vai morrer Pois é, eu não tô confirmando aqui que ela vai morrer Até porque eles podem inventar uma loucura No caso vai ser uma novidade aí pro Apocalipse A pessoa conseguir fugir da infecção E assim, da MC não dá pra duvidar de nada Eles são loucos da cabeça Mas tem um ponto que Madison tá voltando A Madison voltando pra substituir o protagonismo dela Brecha pra ela morrer Enfim Continuando Vamos lá Ó, ela para Aqui tem... Opa, tem foguinho aqui, ó Pera aí, vamos voltar um pouquinho Ó, lugarzinho pegando fogo aqui Tá na cara que é o quê, ó Tô tampando aqui de novo com a cabeça Mas agora aqui você vai reconhecer O que é isso aqui? É o farol que o Strand colocou lá no primeiro episódio na base dele Então é o topo do prédio dele Que vai ser incendiado, meu querido Deve ser mão da Alicia nesse negócio Então ela tá conseguindo cumprir seu propósito Isso é interessante Eu falo que apesar de ser previsível Tá se alinhando pra isso A Alicia ia morrer Mas ia morrer destruindo as coisas do Strand E vamos, ó Aqui Opa, o pessoal observando uns zumbis aqui avançando Não dá pra saber quem é esse pessoal Sempre tem uns mascarados misteriosos Ó, aqui Gente, o que que é isso? John Dorser emagreceu Mudou, o que que é isso, gente? Não sei, é impressão minha? Parece que tá com o rosto mais fino Mas de qualquer forma Essa imagem dá uma ideia Como se ele tivesse ficado lá do Strand agora Não dá não? Seguindo Ó, Luciana Luciana falando Precisamos lutar contra Victor Strand Não é pra ele que ela tá falando, óbvio É muito provavelmente pra alguém que eles ficaram conhecendo Parece que eles tão numa base ali Se explicando, sei lá Deve ser sobreviventes novos E vamos seguir, ó Próprio Victor Strand Sim, isso aqui já é outro momento O Wes ali atrás É um negócio muito misterioso É o Wes, gente Parece muito ser o Wes Tirar aqui de novo Eu acho que é o Wes, hein? Sei não, meu querido Mas será mesmo que o Wes vai ficar do lado do Strand? Vai ter tanta gente virando a casaca assim? O que que é isso? Aqui é o encontro claramente dele com a Alicia Que a gente já tinha visto pelos outros teasers e trailers Vambora Ó, aqui a pessoa chega Ó, já dá pra comparar Que a roupa da Alicia aqui É a sugestão de que a pessoa que tá chegando ali pode ser a Alicia Será que é? Será que não é? Eu acho que não Parece ser a mesma pessoa Mas eu acho que isso aqui deve ser outra pessoa É só pra sugerir Porque o trailer às vezes mente, né? Os trailers do Walking Dead A Alicia aqui, ó O botzinho lá de novo Deve ser do episódio 13 mais uma vez De Raft Por que que eles vão ter que usar isso? Atravessar esse lago? Não sei Deve ser uma nova parte que vai ser mostrado Que parece ser a Luciana As outras pessoas Ó, siga-me, né? Aqui tem Sherry A gente já viu isso no outro trailer Que o Dwight também vai estar nessa tabulação E que vai acontecer um desmoronamento Então, tipo, eles vão ser cercados E encurralados ali É o que parece Problemas Aqui zumbis Que estavam presos numa grade São soltos de propósito Em cima de uma galera E parece ser a estratégia da Alicia, né? Da Alicia, do Morgan, sei lá Porque, ó A roupa dos zumbis Pera aí A roupa dos zumbis parece ser do pessoal Que trabalhava dentro do submarino Então, os zumbis que tem dentro do submarino Tudo padronizado Então, pode ter a ver com coisa do Morgan Que eles vão atacar aquele pessoal do Arno Aqui parece ter um cara mascarado Daqueles Parece ser um deles Então, resistência A Alicia não parece estar só perdendo E vamos mais, ó Aqui, Morgan correndo Tomando tiro Tomando tiro A Alicia vai falar um negócio aqui Importante Vamos voltar um pouquinho aqui Pra saber o que ela vai falar Parece que ela tá falando Que a gente só tem uma chance De fazer isso Frase sem contexto Mas é tentativas, né? Tentando convencer pessoas A ajudar e tal Aqui tem a Alicia derrubando Parece ser o Wes, né? Realmente o Wes parece Que vai estar do lado do Strand Vamos ver de novo Sim E o Strand parado Mirando a arma nela Tentando dar um tiro Filho, momentos muito sem contexto Mas que a gente começa a entender melhor Mesmo sendo sem contexto Esse teaser ainda tá mais explicativo Do que o trailer lá Que foi uma bagunça Continua, ó Aqui, Daniel, né? Chegando de surpresa Cauteloso Pessoal atirando Dwight chegando com a Junior E a companhia ali também avançando Guerra, né? Coisa de guerra Resumo E peraí Aqui, aqui é o ponto Aqui parece muito ser a Alicia Caindo, ferida E aí ela acordando um sonho Esse é o fechamento do teaser, né? Ó, vamos lá Vem Ela cai Ó, ela cai Sim, não parece que ela tomou nenhum tiro Pode ser que ela caia aqui Sofrendo a febre Isso aqui pode ser que tenha efeito da infecção Aqui pode ser um dos momentos finais dela Parece que ela tá lá no topo da base do Strand Ó, dá pra você ver que tem a Alfacezinho lá no fundo da plantação Tipo, ela chegou lá Depois de muita coisa E agora vai cair E se ferrar pra infecção Mas não sei Isso também pode ser um pesadelo dela Que é o que o teaser dá a entender Porque ele fecha Com ela acordando Ó, ela acorda De repente Assustada Muito louca Suando cada vez mais Filha, a mulher tem que se preocupar com a guerra E tudo mais A febre atrapalhando E ainda tira o sono dela Fecha assim mesmo Ela acorda aí Tem essa nova logo bonitona Filha, coisa linda Pra mim A mensagem que o trailer passa é A Alicia vai destruir muita coisa Mas vai morrer É essa a mensagem do trailer Confirmado isso? Não é confirmado Mas é o que eles estão querendo passar Pelo menos no marketing, né meu jovem? Então Confesso que esse teaser empolgou muito mais Do que os outros O trailer mesmo tem um finalzinho Mostrando a Madison Que é a parte melhor Bem empolgante Mas assim Tirando a Madison O resto que tá pra acontecer Empolga Até porque Madison Não deve aparecer tão rápido Ainda vai demorar uns episódios E tem que ter coisa boa antes Enfim Coloca nos comentários O que você acha Logo eu tô trazendo mais análises Tá chegando o Fear A gente vai mesclando aqui Falando das séries Clica no like Me ajuda muito na divulgação Se inscreve aí Pra você não perder nada No mais é isso aí Um abraço Fui Tchau 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 Tchau